É o seguinte, é o começo de nós de uma procura, né? Eles não passam informação do outro e eles chegam até a meia. E eu procuro sempre saber, o que você entende de samba e qual é a sua finalidade? É ser fascista? Ah, não, é essa segunda-feira a gente vai fazer o sorteio. Olha só, pessoas que gostam de comer, desde a segunda, dia 12, dia 12, atenção. Para cada modalidade, por exemplo, o fascista, o fascista é aquele quebrador, é aquele quebrador que vira carvalhão. O sorteio da ordem de apresentação do outro e do outro e dos finalistas. O concurso de posto no carnaval é a mesma coisa. Dá uma apresentação bem gostosa? Para as minhas alunas. Por mais que elas tenham um fascista, eles são um fascista dentro da quadra. E tragam o palco com uma rainha, com aquela bolaca maravilhosa, com aquele samba bem cantinho, com aqueles braços maravilhosos, e com aquela elegância, e com aquele samba. E os homens, eles costumam descontar a minha coluna, porque eu tenho que sair de todo o meu lado feminino, para trabalhar no lado masculino. Porque eu tenho que passar para eles, com o samba masculino, não discriminando, mas eu não posso, por exemplo, pegar um aluno e trabalhar com ele um rei molado com a mão nas cadeiras. Se ele quer fazer um confronto, ele quer ser fascista. Se ele quer ser um rei morme, eu tenho que trabalhar com ele com uma postura masculina. E foi o que aconteceu com o Wilson. Eu quando vi o Wilson a primeira vez, ele não era, ele era de uma ala na militação. Falaram-se embora no samba! Ih, tá fraco, tá fraco. Acho que a gente não perdeu, é rato, hein. Falaram-se embora no samba! É, que tá aí. Vamos cantar, vamos cantar. A galera tá um pouco ansiosa, para o mundo querendo saber o resultado, que os candidatos finalistas, enquanto isso a gente vai cantar. Ficou no pedido, é aqui, pedido é pedido, né? Quem vai perceber a cabeça aqui, ó? Se vejo a cada 10 Se vejo a cada 10 Muito obrigado